Que bela herança, Deus me reserva, Juntos a Jesus, o bom Redentor, Para alcançá-la, Deus me reserva, De todo o mal, controle e amor, Prêmio no céu, os santos reinvidos, Receberão o reino poder, Prêmios fiel, por Deus escolhidos, Comprou Jesus, esplandecer, Proxima é o dia, tão esperando, Em que Jesus, nos céus voltará, O que encontrou, tão desejado, Quem for fiel, a Deus subirá, Prêmio no céu, os santos reinvidos, Receberão o reino poder, Prêmios fiel, por rios escolhidos, Comprou Jesus, Comprou Jesus, esplandecer, Comprou Jesus, esplandecer, Comprou Jesus, esplandecer, Comprou Jesus, Comprou Jesus, Comprou Jesus, Em meu poder, breve os fiéis, por Deus escolhidos, vão com Jesus esplandecer. Irmãos amados, já resgatados, porque nos sinto um verdadeiro, seguindo avante, com fé constante. Irmãos amados, já resgatados, porque estou como regenerado, com o seu sangue purificado, bem livre ao nome do Senhor. Irmãos amados, purificados, Jesus louvemos, o adoremos. Irmãos amados, já resgatados, porque estou como regenerado. Com o seu sangue purificado, bem livre ao nome do Senhor. Irmãos amados, regenerados, porque nós somos, crucificados. Irmãos amados, já resgatados, porque nós somos, regenerados. Com o seu sangue purificado, bendito é o nome do Senhor. Deus nos guarde em seu sangue. Irmãos amados, já resgatados, porque nós somos, crucificados. Irmãos amados, já resgatados, com o seu sangue purificado. Irmãos amados, já resgatados, com o seu sangue purificado. Irmãos amados, já resgatados, com o seu sangue purificado. Deus nos guarda em santificação Nos perigos da jornada Deita em breve terminar Deus nos guarda em santificação Ao voltar Jesus estaremos E respeita qualquer coordenação Nos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivermos E ao fim perfeito sermos Deus nos guarde com a sua paz Ao voltar Jesus estaremos E respeita qualquer coordenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Que perfeita e santa união Por seu amor Para te reconciliar Com Deus, ó Pai, ó Pai, ó Pai Ó Pai, ó Pai, ó Pai, ó Pai Ó Pai, ó Pai, ó Pai Jesus Cristo, ó Pai, ó Pai, ó Pai A salvação E ao perdão E ao perdão Vale, ó Pai, ó Pai, ó Pai, ó Pai Conhece, ó Pai, ó Pai, ó Pai, ó Pai Conhece o seu amor É o perdão É o perdão É o perdão Sinto e batei Em teu coração É seu chamado Do Senhor Tens for Ele Salvação E o perdão Do Senhor Tem uma palavra que diz Que aquele que se faz como uma criança Dele é o reino dos céus Sou criança, Senhor Mas desejo seguir Os teus passos nascem da lei Teus conselhos de amor Eu ao mesmo ouvir Aos teus pés, oh alma, teu Jesus Sou criança, mas crente em Jesus Teu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Deixe vir a mim as crianças Sou criança, Senhor Mas fiel quero ser A palavra que lhe amado Com amor e fervor Eu desejo crescer As virtudes da vida eternas Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Sou criança, Senhor Sou criança, Senhor Mas é louco do bem Tuas bênçãos 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 Eu serei Coroado E ao fim Sou criança, mas crente em Jesus Eu amado, meu divino pastor Em mim faz brilhar sua luz Conduzindo o meu rio de amor É um prazer, vamos acabar com você, hein, minha? É um prazer com a bênção, viu? Amém, Senhor! É um prazer com a bênção, viu? Amém!